Fala aí pessoal, beleza? Hoje gravando um novo unboxing, review e análise mais completa possível do que eu já tive testando desse novo equipamento da SJCAM. Esse aqui é o SJCAM Gimbal. Cara, esse negócio aqui é animal e deixa os vídeos muito bons, muito bons mesmo. Vou estar abrindo aqui para vocês a embalagem, vou estar mostrando os principais recursos dele e eu espero que você possa conhecer um pouco mais esse acessório, que é um dos melhores acessórios que eu já vi. Com certeza um dos melhores acessórios para câmeras de ação que foi inventado até o momento foi esse daqui, Gimbal. Enfim, vou mostrar para vocês o que vem na caixa, como é que ele funciona, modos práticos de uso, como eu tenho feito os meus reviews aí da SJCAM, por exemplo. Eu quero fazer uma análise mais completa possível, porque eu vi que não tem material sobre ele na internet. Então eu vou estar fazendo aqui o máximo que eu puder, de acordo com o que eu já estive testando. Estou há uma semana testando esse equipamento já e eu espero que eu possa colaborar com vocês aí no canal. Muito obrigado a todos os inscritos até o momento. Muito obrigado por vocês estarem seguindo o canal. Valeu aí por estarem compartilhando nas mídias sociais todas as notícias e informações que a gente tem colocado sobre a SJCAM aqui no Brasil. Obrigado a todos vocês aí. Então vamos lá, vamos falar um pouco do produto aqui. Bom, ele vem em uma caixa de papelão com esse plástico de proteção, né? Esse é o Gimbal, a caixa dele, tá? Original SJCAM, tá pessoal? Ele vem com selo de autenticidade para você fazer a verificação junto no site. Código de barra com número de séries para a gente poder ter um controle do seu produto também. Vem todo embaladinho, bem protegido. Ele é padrão envelope como os outros. A caixa dele ao abrir, ó, você se depara com essa bolsa que já vem com ele, ó, acompanha ele. O manualzinho. E alguns cabos essenciais como o cabo USB e o cabo adaptador. Bom, abrindo a bolsa. Ao você abrir a bolsa, você vai se deparar que ele vem com essa alça também. Ela vem fora, na minha eu já coloquei que eu tô usando, né? Ela vem solta, tá? É uma bolsinha resistente da SJ, como as outras que ela tem. Ela vem no formato anafórmico, tá, ó, já no próprio Gimbal. Ele vem todo encaixado, se proteger, ó. Pra ele não sair daqui, ficar bem protegido, é bem reforçada. Então, eu não vou dizer que suporta grandes quedas não, mas ajuda bastante. Além daqueles dois cabos que eu tinha apresentado antes, também vem esse cabo aqui, o que ele é específico pra carregar e controlar a sua SJ7 e SJ6. Por que eu falei dessas duas? Esses dois modelos, eles possuem o modo Gimbal Control no menu. E esse modo Gimbal Control, você consegue controlar a sua SJ7 e a sua SJ6 Legend ou Legend Hair pelo disparador que tem aqui na frente do seu Gimbal. Enfim, vamos falar um pouco do Gimbal. Ele é simples, prático, ele é de plástico ABS, bem resistente. Não é muito pesado, são 350 gramas, aproximadamente, o peso dele. Ele é composto por três motores de três eixos magnéticos, tá? São três eixos, ele faz 320 graus lateral, 320 graus também na horizontal e 80 graus de inclinação. É o máximo que ele comporta fazer. Parece ser pouco, mas é bastante, é o suficiente pra estabilizar nossos vídeos. Enfim, vou mostrar um pouco dele aqui pra vocês. Aqui na frente dele você tem uns três botões de comando, que é a tecla Power pra você estar ligando, a tecla Shutter pra você estar disparando foto ou vídeo na câmera SJ6 e SJ7, que é as únicas que possuem o modo Gimbal Control. E você também tem a tecla Modo, que a tecla Modo serve pra você alternar entre os modos disponíveis no seu Gimbal. E além disso, você tem um controle deslizante, que é pra fazer um ajuste preciso, lateral ou de inclinação, que às vezes pode ficar fora. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui no review completo, tá? Enfim, esse Gimbal é da SJC, mas ele serve pra todas as câmeras de ação que tem disponíveis no mercado, que aceitem as medidas que você vai estar disponível aí na descrição, que eu vou estar deixando aqui no vídeo, tá? Vamos lá, montando a sua câmera no seu Gimbal. O primeiro passo é você colocar ele na mesa, com a face virada pra cima, tá? Dessa forma, você desrosqueia aqui esses parafusos, deixa ele com espaço suficiente pra câmera entrar, pega a sua câmera de ação, coloca aqui no cantinho, e vem rosqueando novamente pra fechar e mantê-lo travado aqui, pessoal. Muito simples, muito fácil, não é nada complicado de fazer, tá vendo? Ó, super fácil de encaixar. Prontinho, a câmera já tá encaixada. Aquele mesmo cabo que eu falei de carregamento e de controle, você tem um local aqui embaixo, na parte traseira do seu Gimbal, junto da tela do LCD da sua câmera. Você vai vir aqui conectar ele. É um pouquinho chato de conectar, eu tive dificuldade no início, mas depois você pega o jeito, você encaixa ele ali e empurra com o próprio conector, pra ficar mais fácil. Vem aqui com esse conector e conecta na sua câmera, tá vendo? Ó, simples assim. A câmera fica conectada aqui nele. Vou soltar aqui a capinha. Pra ligar ele, basta você apertar a tecla Power. Ele já vai ligar estabilizado. Você vai apertar a tecla Power, ele vai iniciar e já vai estabilizar a sua câmera no modo frontal, que tá pra mim no momento. A câmera se liga automaticamente, tá pessoal? Só pra vocês saberem. Ela já vai ligar se ela tiver com o cabo conectado. E ela vai funcionar. Por padrão, a câmera inicia no modo pan. O modo pan, que é o modo de navegação lateral, no modo pan, você consegue navegar lateralmente com a sua câmera, conforme você te acompanha. É o pan following, né? É o modo sigami de lateral. Esse modo sigami é capaz de você conseguir fazer todo o manuseio lateralmente. Então, por exemplo, você tá aqui andando, ó. Pra cima e pra baixo, a câmera estabiliza. Ela não mexe, ó. Ela fica estática, tá vendo? Mas lateral, quando você movimenta, ela vai te acompanhar, ó. Eu tô movimentando, ela vai me acompanhando conforme o meu braço vai mexendo, o eixo do meu braço vai mexendo. Isso suavemente, pra manter tudo estabilizado, entendeu? Pra manter todo o vídeo estabilizado e garantir o melhor resultado possível. Esse aqui é o pan follow. Apertando mais uma vez na tecla mode, você vai ver que o LED vai mudar para a luz vermelha. Esse aqui é o modo lock. Onde eu iniciar esse modo, a câmera fica travada. Então, aqui desse modo, a câmera não mexe nem pra cima, nem pra baixo, nem para o lado. Ela fica travada. Esse modo aqui, ó, é o modo ideal, ideal pra você fazer prática de esportes, fazer vídeo correndo, pra você fazer o uso mais extremo possível, pra tentar estabilizar ao máximo, pra você se manter no horizonte. Esse modo aqui, ó, a câmera não sai do eixo por nada, ó, por nada. Só se você ultrapassar os limites do gimbal. Aqui é o limite dele, tá vendo? O lateral. Então, se você ultrapassar algum desses limites, ela sai do lugar. Tá vendo? E aqui ele fica todo acionado pra você poder trabalhar com ele solto. Modo fixo. Modo fixo. Apertando mais uma vez no botão na tecla Mode, você vai ver que o LED ficou azul. Esse modo azul é o modo Pan, Tilt, que é o sigame total. Porque o Pan e Tilt, ele vai te seguir lateralmente, quando você for para os lados. Vai te seguir pra cima, pra não aparecer o gimbal. E vai te seguir pra baixo, quando você botar pra baixo. Olha que legal. Aqui pra vocês verem, ó. Entenderam agora? Porque eu te falei do Pan e Tilt. No modo Pan, ele não faz esse movimento para cima e para baixo. Ele fica estático. No modo Lock, também não. Nem para os lados. E no modo Pan, Tilt, que é o modo sigame total. Ele vai navegar lateralmente, como eu estou mostrando aqui pra vocês. E vai navegar para cima e para baixo. Garantindo toda a estabilidade do seu vídeo. Isso que é o mais legal de tudo. Além disso, ele tem o quarto modo de trabalho. São quatro modos de trabalho que esse gimbal possui. Primeiro modo é o modo Pan. Segundo modo é o modo Lock, que é o modo fixo. Tem o modo sigame total, que é esse que eu estou utilizando no momento. E apertando duas vezes consecutivamente a tecla Mode, um, dois, você tem o modo Self. Olha que legal. A máquina vira pra você. Você consegue fazer seus vídeos, suas fotos com estabilidade. E você ainda tem a opção, em quase todos os modos, eu vou estar mostrando pra vocês, de fazer um ajuste para cima e para baixo, por exemplo. Você tem um ajuste fino, para cima ou para baixo. Que é o modo Tilt, perdão. Apertando novamente duas vezes a tecla Mode, ele vai voltar para o modo Pan. No modo Lock, que é o ícone vermelho, você consegue fazer o ajuste lateral, se precisar. E o ajuste de inclinação também. É o único modo que você consegue fazer ajuste lateralmente, usando o controle manual que ele possui aqui, tá, pessoal? Pra você fazer um ajuste manual e poder começar a correr e manter o nível que você escolheu. Essas são as funções básicas e primordiais dele. Falando um pouco sobre ele, agora eu vou desligar ele aqui, tá? Aperte o seguro dois segundos, ele vai começar a piscar e vai se desligar. Vai voltar para o modo estabilizado. A câmera estando conectada, ele vai desligar-se. Ele possui uma entrada USB para você fazer o carregamento dele. Ele vem equipado com duas baterias de 2.000 mAh e 18650. Essas baterias não garantem, aí o fabricante garante 12 horas de utilização usando o modo Gimbal. Então, é uma boa duração de bateria. E realmente eu não vou mentir, eu tenho usado bastante. Eu usei aí umas 7 horas seguidas aí, tranquilo. E carregando a câmera, tá? Eu não sei se vai chegar 12 horas carregando a câmera. Porque isso pode variar de acordo com cada modelo, com o consumo, com a resolução que você está utilizando. Vai variar também com a quantidade de horas que você deixa a tela da sua câmera ligada. Então, isso fica complicado de falar. Mas, enfim. Esse é o Gimbal. Ele também tem uma entrada de um quarto adaptável para qualquer tipo de conexão do tipo um quarto. Você pode estar conectando até um tripé nele para poder prolongar. Para alongar a distância de uso dele. Olha que legal. Você pode colocar ele no monopode, enfim. E qualquer outro acessório que tenha a rosca desse padrão um quarto. É possível estar utilizando com ele também. Uma coisa muito legal que eu gostei dele, sem falar da parte da estabilidade, é o modo de calibração. Eu vou estar fazendo outro vídeo explicativo sobre isso, que até o momento eu queria apresentar para vocês o produto. Ele tem um acabamento muito bonito, muito legal. As conexões dele são bem feitas, eu gostei bastante. O botão navegado responde bem. Ele tem uma resposta rápida no ajuste de inclinação, quando você faz o modo manual. E ele tem um modo bem extremo também de estabilização, quando você puxa no movimento, no modo Siga-me, né? Eu gostei bastante dessa conexão, dessa usabilidade dele. É um produto diferenciado, é um produto um pouco caro, mas assim, vale muito a pena se o seu intuito é fazer vídeos de ação, vídeos com qualidade mais profissional do que a sua SJCAN já deve proporcionar. Ele é um pouco caro, é um equipamento caro, mas como eu estava dizendo, vale muito o investimento. Por que ele vale o investimento? Imagina que você já tem vídeos de ótima qualidade que você faz com a sua SJCAN, independente de qual modelo que seja. Porém, seus vídeos ficam tremidos. Com esse gimbal, seus vídeos vão ter qualidade profissional. Praticamente imagens cinematográficas você vai conseguir fazer com ele. E é verdade, não é conversa. Porque você imagina, você está vindo por baixo e faz um ângulo assim, ó. Depois você vem, só olha a sua câmera. Cara, isso aqui faz imagens com ângulos fenomenais, fenomenais. Você vai elevar os seus vídeos para um nível profissional, mesmo sendo um usuário comum. Eu digo isso porque eu deixei esse gimbal na mão do meu filho de 8 anos. Eu falei para ele, pega aí, filho, vai correr. Ele pegou o seu corpo quando ele fez altos vídeos, altas imagens. E é assim, que prestava toda direção para fazer um negócio daquele que ele fez. E fica muito bom, porque basta você deixar no modo correto, explicar, entender esse funcionamento lateral da câmera. E você criar, usar a criatividade, usar modos diferenciados de captura. Então, eu digo, é um equipamento caro, porém vale cada centavo investido. Porque você vai tornar seus vídeos mais profissionais. Se o seu intuito é fazer vídeos profissionais, adquira esse acessório. Vale muito a pena por isso. Se você é um usuário comum, não vai usar tanto, não vale investir. Porque se você não vai utilizar, não vale a pena investir. Estou sendo bem sincero e claro. Agora, se você é uma pessoa que vai utilizar bastante para vídeo, pratica esportes, faz muitas viagens, faz vlogs e precisa de uma grande estabilidade de vídeo, esse acessório é recomendado para você. Adquira ele. Temos aqui a prontrega no site, como eu estou falando aqui para frente. Vale muito a pena. É excelente a qualidade desse equipamento. Eu adorei. Indico. Vale muito a pena mesmo, pessoal. Com o botão shutter acionado via conexão de cabo no seu gimbal, você apertando ele uma vez, uma única vez, ele vai acionar o modo foto, independente do modo que a sua câmera esteja. A minha, no caso, já está no modo foto nesse momento. Então eu vou mudar ele aqui, apertar uma vez só, ele vai fazer uma foto. Com estabilidade, de acordo com a configuração que eu deixei na minha câmera anteriormente. Um duplo clique, ele vai mudar para o modo vídeo. Só que ele não vai começar a gravar. Para iniciar uma gravação, você tem que dar dois cliques rápidos no modo vídeo. Então ele já está no modo vídeo, estou vendo aqui no meu display, que já está em modo vídeo. Vou dar dois cliques rápidos. Um, dois. A minha câmera começa a gravar para mim, no modo vídeo, estabilizado, tá, pessoal? Dois cliques para parar o vídeo também. Prontinho, ele para o vídeo. Se eu der um clique apenas, ele vai mudar para o modo foto. Como vocês podem estar vendo aí, que mudou. Dois cliques modo vídeo. Dois cliques novamente, ele inicia o vídeo. E dois cliques para o vídeo. Ok, pessoal? Se eu tiver com o vídeo iniciado, dois cliques, e eu der um clique apenas, ele vai mudar para o modo foto. Ele vai parar o vídeo que eu estava fazendo e vai mudar para o modo foto automaticamente. Tá ok? Só para deixar claro para vocês. Esse é o Gimbal, esses são os modos de uso dele. Eu gostei bastante, eu tenho certeza que quem comprar, quem adquirir, vai adorar também bastante. Esse Gimbal nós temos disponível no site sjcambrasil.com. A pronta entrega com garantia no Brasil. Você também pode adquirir ele via importação. Porém, sabe como é que é a importação, né pessoal? Infelizmente, nós não temos garantia no Brasil para ir desimportados. Se você comprar sua câmera no Gearbest, AliExpress ou qualquer outro meio, nós não conseguimos atender garantia nacional com ele aqui. Agora, comprando no nosso site, nós conseguimos fazer a troca do seu equipamento, manutenção, tudo que for necessário, por conta do número de série. Todos os números de série são acompanhados para a gente poder fazer essas manutenções. Os que não são dos nossos lotes de compra, infelizmente, nós não conseguimos atender. Ok? Só para deixar claro. Pronta a entrega. Temos uma grande quantidade disponível. Pode adquirir. Vem aí de chat. Pode chamar lá no WhatsApp, através do site. Conversa que a gente vê a melhor condição para você. Nós estamos oferecendo ele com parcelamento em seis vezes sem juros. O link está aqui na descrição para você fazer a aquisição desse item também, se você tiver interesse. Se quiser mais informações sobre ele, mais modos de uso, se faltou alguma informação nesse vídeo, por favor, comenta aqui embaixo também, que eu vou estar fazendo o possível para responder. Peço desculpas aí para os inscritos, porque eu demorei bastante para colocar vídeo no canal. Então, quem precisar de alguma coisa, tiver alguma dúvida, por gentileza, pode perguntar aqui nos comentários, tá bom, pessoal? É isso por hoje. Vejam aí os vídeos que eu fiz com ele. Vou estar mostrando para vocês. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. É só perguntar, valeu? Um abraço. Até mais aí para todo mundo. Tchau, tchau. Ana Luíza. Ah, tá, sim, é. Mora para você aí, olha para você. E aí, gatinho? E aí, gatinho? Corre, Vitor. Vamos correr, Vitor. Vai, Vitor. Vamos, vamos, gente. Vai, Vitor. Correndo, correndo, correndo. Tchau. Bom, vai, Vitor. Bom, vamos, Júlia. Bom, Rui, Vitor. Bom, Rui, Vitor. Obrigado por assistir.